São Paulo vivenciou um dos maiores atos populares desde o fim da ditadura militar. Estudantes, jovens, trabalhadores se manifestavam por um transporte público digno da maior cidade do país. A manifestação pacífica está sendo cercada pela polícia. Os manifestantes gritavam não a violência, ato pacífico. Mesmo assim, vários projéteis da polícia foram lançados contra os manifestantes. Agora a correria aqui na Roosevelt, a polícia está lançando projéteis. Não é possível saber agora o que aconteceu, mas os manifestantes não provocaram. Não teve nenhum ato de violência por parte dos manifestantes. Eu sou contra o aumento. Eu sou contra o aumento dos passagens. Eu sou contra a violência e contra a depredação. A manifestação pacífica foi brutalmente reprimida pela polícia. Mais de 200 manifestantes foram presos e centenas ficaram feridos. O movimento afirmou que não vai se intimidar e marcou, para segunda-feira, dia 17 de junho, um novo protesto. Só repressão! Não repressão! Não repressão! Não repressão!